Ai Maria, ai Maria, ai Maria, Maria é meu amor Ai Maria, ai Maria, ai Maria, Maria é meu amor Eu saí da cadeia e escureguei, mas de água no chão eu bebei E Maria pedia, eu não dava, eu não dava porque eu não podia Maria chorava de tristeza, enquanto eu chorava de alegria Ai Maria, ai Maria, ai Maria, Maria é meu amor Ai Maria, ai Maria, ai Maria, Maria é meu amor Eu cheguei no porto da Lagoa, encontrei tudo em boa condição Fiquei embaixo da queda de calor, a vida do barco e o alemão Fiquei no navio alemão em Martim, neste dia eu não criei também Oceano, primorda, continuava e o navio solda pouco com a bandeira Ai Maria, ai Maria, ai Maria, Maria é meu amor Ai Maria, ai Maria, ai Maria, Maria é meu amor Eu olhei novos campos de Santana, quando fui em mim louca disparado A descanso eu dei na retabada, retirei todo trem fora da linha Pra salvar um amigo que adivinha, desde o mesmo dia até de agora Salavaca eu fico mais fora, na história eu fico pai de filhos Oceano, primorda, continuava e o alemão em Martim, neste dia eu fico pai de filhos Ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria é meu amor Ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria Ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria Ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria é meu amor Dê-me como a Maria, pois você me expressou a minha dor, oh Maria Ai Maria, ai Maria, ai Maria é meu amor É que nada, Maria, é que eu sinto tanto amor, oh Maria Ai Maria, ai Maria, ai Maria é meu amor Ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria é meu amor